Vamos aqui de Miranha. Miranha. Miranha, suas sandálias. Vamos lá. Essa música é da Marvel, né? Marvel's Spider-Man. Vamos lá. Essa mão, essa massa, essa roupa. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen é do Demolidor. Oi. Tchau. 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 O que é isso? O Fisk está solto de novo? O Fisk está solto de novo. Ah, o laser dele é da mira. Que loucura. Esse sniper tem um guardo assistindo ele. Talvez precisar de dividir e conquistar. Goto. Agora deixe-me se concentrar. Eles continuam falando sobre equipamentos. O que tem o Fisk aqui? Nada aqui. Vamos lá. Ei, quem é? Ah, acho que não foi nada. Ah, acho que não foi nada. Ah, não. 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 Ah, é o pai de mais morantes. Ah, não. 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 Caralho, mais um bagulho, humm T elétrica, caralho, agora é T elétrica Onda de choque, caralho, isso é massa onda de choque Poxa, mais uma mecânica, puta que pano O gadget, mano, humm Você me lembra do meu filho Ele começou a fazer parte da TV quando ele era 5 Agora ele está deslocando os telefones de seus amigos Parece que ele poderia me ensinar algumas coisas Ok, nada legal em plenamente É meio anticlimático, não é? First glance Let's look closer Looking for algo específico? Esse jardim foi aqui há muito tempo Boothlakers usavam isso em volta em dia Ahem Goto Esses caras amam as ruas escondidas Veja isso Veja você Veja você? Eu tenho um padrão escondido Como o que na porta Os conduites levam na frente Veja outra caixa de junção Vamos ver se os meus lens de mask Podem pegar as ruas escondidas Podem pegar as ruas escondidas Ei, eu confio que eu iria encontrar sem você Hum Eu tenho um grande, velho, nada Onde há uma sala escondida Que poderia haver mais Veja alguma coisa sobre o chão? Tem mais uma lensa Mas não as ruas que deixam Ten mais um cuidado Mais um cuidado Mais um cuidado Deve ser o certo Continua Agora que eu sei que estou atrás de escondidas Deve ter uma olhada Deve ter um lado Deve ter Escondidas Sem uma porta Sem nada que eu vejo Eu vou pegar você Deve ter um lado Ou talvez não Deve ter um lado Estou ligado Estou ligado Eu vou pegar você Segundo pétale Compris de máquina E grande carnais Cuidado A briga está fora Tenho esse aqui. Boa! Ficou a venda e tudo. Não somos todos os donutores. Certo. Outra porta segredita. Eu vou ligar o lock. Deixe-me saber se você encontrou a caixa de junta. Sim, está lá. Está aberta? Não. Essa porta deve ser conectada a outra caixa. Você foi atrás do Fisk há muito tempo, hein? Ele é meu grande rodo branco. Acabou! Vamo lá. Abre essa porra, hein. Ei, veja isso. Não há nada. Estou começando a sentir que isso é o modo de me arrumar. Olha os paredes. Eles mantivem armas aqui. Eles não iriam para a porta fronteira. Tem que ser uma passagem. Veja a paredes. Isso pode controlar acesso a outra área. Fisk, nós estávamos falando de uma caixa. Talvez estamos próximos. Verão. Parece que é um circuito dual. Veja se você pode encontrar uma segunda caixa de junta. Se eu fosse uma caixa de junta, onde eu iria? No! Abre! 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 Viver o susto! O que você fez? Caralho, não consegue passar, querido! Gente do céu! Está aí! O lugar não está estabilizado. Ok, isso definitivamente não foi um subterrâneo. Não. Isso parece como explosivos. E isso parece como demônios. A caixa! Vamos, vamos lá! Caralho! Demônios já foram embora. Como eles nos derrotam? Deve ser uma porta ruim. Veja se você pode encontrar. Caralho! 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 Está com uma arma de choque. Vai dar um choque no demônio. Caralho! Está com uma arma de choque. Vai dar um choque no demônio. Caralho! Caralho! Vai levar os dois de nós para pará-los. E alguns desses. Então, vamos! Vamos! Caralho! Caralho! Vem! Vem! É o que eu estou falando! 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 O que eu estou falando! É 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 o que eu estou falando!